Em Guarapuava, a Prefeitura cuida das crianças com muita atenção. Cleusa é um bom exemplo disso. Ela estuda à tarde e pela manhã se dedica à sua grande paixão, que é o balé. Ela tem acesso à saúde de qualidade e também troca recicláveis por alimentos saudáveis na Ecofeira. Em Guarapuava, vivo bem de verdade. Prefeitura de Guarapuava, trabalhando pra você viver melhor. Legenda Adriana Zanotto